Em Varja Grande, no bairro da Manga, policiais prenderam dois homens acusados do que? Tráfico de drogas. Vamos ver. A ação da Força Tástica foi na rua Alves de Oliveira, no bairro da Manga, aqui em Varja Grande. É uma região, uma cidade, onde a polícia está empenhando cada vez mais o combate ao tráfico de drogas que leva a outros crimes e violência no bairro. E dois homens estavam na esquina da rua, em atitude suspeita. Eles foram abordados pelos policiais e no bolso de um deles, que foi conduzido, o Gilberto Campos Costa, de 40 anos, a polícia acabou encontrando 11 porções de uma substância que é parecida e parece muito com pasta base de cocaína e também R$ 10,00 em dinheiro. O Gilberto estava na companhia do Judson Vinícius Gomes, de 28 anos. A suspeita dos policiais é que eles poderiam estar com mais porções de drogas e que já teria vendido lá o entorpecente. Os policiais acabaram conduzidos aqui para a delegacia e vão responder pelo crime de tráfico de drogas. A princípio, a acusação perante a materialidade que a Força Tássica encontrou ficaram sob a análise do delegado plantonista para essa configuração do crime. Se os dois responderiam por isso ou se apenas um deles, dependendo das circunstâncias. Mas a droga estava aí toda fracionada, dividida em pequenas porções e os policiais avistaram eles em uma esquina, onde a polícia já faz um patrulhamento para combater justamente a venda de entorpecentes no bairro. Com as imagens do Roberto Garcia e o apoio técnico do Francisco Borges, José Porto para o Cadeia Neles. Com as imagens do Cadeia Neles.